Essa aula está sendo gravada para os alunos do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem a chance dela não fazer o menor sentido para você. Estou gravando essa aula porque os alunos que estão matriculados vão perceber, se já não perceberam, que eu uso o GIMP em várias das minhas aulas. Quando eles entram na plataforma de aulas, que é o Canvas, eles encontram lá uma série de aulas que eu estou usando o GIMP para poder fazer o ajuste de textura, pintura, anotação. Mas eles também vão perceber que o meu GIMP está muito diferente do GIMP padrão. Então, o objetivo aqui é mostrar quais alterações eu fiz no GIMP, na ordem de janelas, nas preferências, para que eles localizem melhor o que eles estão vendo em aula. Não estou sugerindo que ninguém migre para o GIMP, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda de nenhum software, é só uma forma de orientação mesmo. Se alguém que estiver vendo esse vídeo, achar que algum dos ajustes que eu fiz na interface é útil para ele, legal. Se não fez a menor diferença, ou só achou que não é interessante, tudo bem também. De novo, a ideia é só que o aluno que assiste a aula, ele consiga localizar o que eu estou fazendo no GIMP. E aí, vamos ver as diferenças. Se eu abrir aqui a interface do GIMP, como eu uso, ela é bem diferente do GIMP se eu abrir o GIMP por padrão aqui. Então, eu vou abrir o GIMP por padrão. Então, acho que já dá para ver, eu vou colocar um GIMP do lado, vou colocar essa imagem de captura de tela que eu fiz do outro. e já dá para perceber que é bem diferente. Primeiro que a interface aqui é toda cinza, a gente vai perceber também que os meus ícones de ferramenta estão de um lado, eu tenho essa seleção de cor aqui, que não está visível aqui, não tenho essa interface de pontas de pincel, não estou usando ela. Então, deixa eu repassar aqui o que eu estou fazendo na minha interface do GIMP. Então, a primeira coisa que eu mudo bastante é a posição das janelas do GIMP. Cada uma dessas janelas aqui, cada uma dessas docas aqui, ela tem um conteúdo, ela tem uma função, a gente encontra elas em janelas, diálogos de encaixe em português. Então, tem essa lista de diálogos. São muitas janelas possíveis, muitos diálogos possíveis, mas não necessariamente você precisa de todos eles. Eu realmente não preciso de todos que estão aqui e tem uns que eu preciso que não estão ativos. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar do modo janela única para poder mostrar as janelas acontecendo. Então, eu estou vindo em janelas, modo janela única, estou desligando o modo janela única. e agora eu vou ter a janela do GIMP flutuando e vou ter as minhas barras de ferramenta flutuando. De novo, isso é só para demonstrar as janelas. Não tem nenhuma vantagem ou desvantagem de usar um software em múltiplas janelas ou em uma janela única. Talvez, se você tiver múltiplos monitores, faça algum sentido você ter várias imagens em várias janelas ou talvez você quiser ver várias visões da mesma imagem, talvez faça algum sentido, mas, por enquanto, não tem nenhuma recomendação para isso ser assim. É só didático mesmo, é só para eu separar as janelas. Então, o que tem nessa janela aqui? Vamos lá. Essa janela aqui tem as ferramentas. Então, nos diálogos, essa é a caixa de ferramentas. Se eu puxar essa daqui para fora, isso aqui são as opções de ferramenta. Eu vou aumentar essa janela para a gente ver. Opções de ferramenta. Isso aqui são as informações do dispositivo. Então, ele está me falando qual é a ferramenta, qual é a cor que está selecionada, qual é a cor de fundo, qual é a ponta de pincel, qual é o gradiente. Eu tenho aqui um histórico, o famoso Ctrl-Z, então, fazer e desfazer. Histórico do desfazer. E eu tenho o histórico de imagens abertas também. Então, essas quatro janelas aqui estavam juntas da caixa de ferramenta aqui. Então, vamos deixar a caixa de ferramenta aqui. Então, tinha essas quatro janelas aqui. Do lado de cá, eu tenho o quê? Eu tenho as pontas de pincel. Eu tenho as texturas. As fontes. E as que são as imagens abertas, aqui é o histórico de imagens. Eu confundi qualquer qual. Esse é o histórico de imagens abertas. Aqui eu tenho as camadas. As camadas de cada imagem. Os canais de cor da imagem. E os vetores. Os desenhos vetoriais que eu posso ter. Então, são essas janelas que o GIMP traz aberta. E aqui já começa a primeira diferença do meu GIMP, do jeito que eu deixo o meu GIMP configurado, para o GIMP por padrão. Então, várias dessas janelas eu não uso ou não uso na posição que está organizada aqui. Então, eu vou fechar todas que eu não uso como janela. Então, eu não uso a ponta de pincel. Não uso essa janela. Eu não uso porque, geralmente, quando eu quero trocar a ponta de pincel, eu clico nessa caixinha aqui, que tem as pontas de pincel todas aqui. e eu consigo colocar, inclusive, a lista em nome delas, para achar a ponta de pincel que eu quero. Então, por causa dessa interface, eu não uso aquela outra interface. A mesma coisa acontece com as texturas. Eu não uso as texturas, porque quando eu vou no meu baldinho, eu tenho aqui a lista de texturas dentro da ferramenta de pintura. Então, onde a textura pode ser usada, tem essa caixinha de seleção. Então, isso já é o bastante para eu achar que não precisa dela. Para quem usa muita textura, talvez seja muito útil. De novo, eu não estou falando para a pessoa não colocar isso. Eu é que não uso tanto. Então, vamos fechar aqui. Fonte é muito útil, mas eu só abro ela quando eu preciso. eu faço muita peça gráfica no GIMP, faço flyers, essas coisas a vida inteira eu fiz. Atualmente, faço flyers do mostra de jogos, seminários, e acabo usando o GIMP para várias dessas coisas. E essa interface é muito útil, mas é só quando eu preciso que eu abro ela. Então, quando eu não preciso, eu deixo ela fechada, só quando eventualmente eu estou trabalhando em alguma coisa que eu abro. Todas essas outras aqui eu uso? Não. Eu não uso histórico de imagens e não uso essa de imagens abertas. O histórico de imagens, o abri recente para mim já é o bastante. E as imagens abertas a gente consegue, se você estiver em janelas, você vai ter a opção. Se você estiver no modo janela, eles vão estar como abas. Então, tem outras formas de acessar isso que eu prefiro. Então, eu uso essas janelas. Beleza. Eu uso a minha barra de ferramenta à direita. Então, essa é uma modificação que eu faço. Uso as camadas, os canais, os vetores. Eu uso eles também à direita. Então, vou deixá-los aqui. Uso o histórico. Deixo ele geralmente abaixo aqui no canto. Uso as opções de ferramenta. Opa, tem uma janela de dispositivo que eu esqueci dela. Não uso ela. Então, aqui eu já estou começando a colocar as janelas aonde eu vou usar elas. Mas está faltando janelas que eu gosto de usar. Então, eu vou abrir as janelas que eu gosto de usar antes de fazer a combinação. Então, quais janelas que eu não estou com elas aqui, mas que eu acho muito útil usar? Eu gosto de usar a janela de cores. Cores é uma cor que a gente usa bastante no GIMP. Toda hora você está selecionando cor para pintar. Então, eu gosto de ter a janela de cores. Ela tem vários seletores de cores. Eu gosto de usar o seletor de cor de paleta. Então, essa é uma janela que eu gosto de usar com essa configuração aqui. Eu gosto muito da ferramenta de triângulo de seleção de cor. Eu acho ela muito útil para selecionar a cor. Essa daqui também é bem boa para selecionar a cor. Tem como inverter as cores. Tem um histórico de cores selecionadas aqui. Então, eu gosto bastante dessa janela. Mas eu uso ela com as paletas. Porque eu uso ela com as paletas, eu também gosto de ter acessível a caixa de encaixe aqui de paletas. Então, toda vez que eu quiser escolher uma paleta na lista de paletas, eu posso vir aqui e escolher a paleta que eu quero usar. Eu posso criar novas. Eu posso selecionar de fontes externas para trazer mais paletas. Então, eu uso a paleta. Eu vou deixar a paleta junto, na verdade, com as opções de ferramenta. E outras coisas que eu uso bastante são as janelas de definição de ferramenta. Então, pré-definição de ferramenta eu uso bastante. pré-definição de ferramenta são as configurações pré-definidas mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser uma caneta num formato específico, ele já tem aqui. Deixa eu abrir uma imagem nova aqui só para mostrar. Então, se eu pegar aqui um lápis, né? E agora eu quero pegar uma borracha aqui. Então, ele já tem uma série de ferramentas definidas aqui, né? Então, é meio bom para acessar. Então, eu uso isso aqui. E eu também vou usar as pré-definições de outro pincel, né? Então, eu tenho o pincel padrão do Gimp, eu tenho o pincel do MyPaint. E o pincel do MyPaint, ele vai ter também uma lista de pré-definições que vai ser pincéis MyPaint. Que é uma listinha bonitinha, assim, de pincéis. Então, eu uso bastante isso. Nas aulas, geralmente, eu não vou muito além disso, né? Mas eu uso também, deixa eu pegar aqui o pincel normal. Deixa eu pegar o pincel normal. Essas dinâmicas de de pincel, né? Eu tenho uma lista de pré-definições de dinâmicas. Então, deixa eu abrir aqui. Dinâmicas de pintura. Eu tenho uma lista, mas o que eu gosto de usar dessa lista é o editor de pré-definições. Eu acho isso aqui muito útil. Isso aqui é como eu defino se vai ter opacidade, pressão, né? Tipo, interagindo, ou se vai ter tamanho e pressão interagindo. Então, é os tipos de dinâmica, né? E quem está afetando essa dinâmica, né? Velocidade do brush, direção do brush. Então, isso aqui, geralmente, eu crio uma dinâmica nova para mim, né? Então, deixa eu pegar uma basic aqui, vamos criar uma nova. Deixa eu vir aqui, janelas, diálogos de encaixe, dinâmica de pintura, e vamos criar uma nova aqui. Então, eu deixo uma sempre aberta aqui, né? E aqui, eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser. Então, se eu quero afetar alguma coisa, eu posso ligar e desligar isso aqui. Então, deixa eu pegar minha borracha e apagar isso aqui. Então, essas são as janelas que eu vou usar, né? Então, deixa eu colocar aqui minha paletinha que eu uso, é, na verdade, uma variação dessa daqui, né? E aí, como que eu vou organizar isso aqui? Eu vou ter minhas opções de ferramenta, né? Aí, eu vou arrastar isso aqui, ó, vou pegar uma dessas caixinhas aqui, ó, e vou arrastar uma pra dentro da outra. Então, a primeira coisa, eu quero juntar essas duas numa janela só, né? Então, eu vou arrastar aqui. Então, agora eu tenho uma janela que metade dela é a paleta e metade dela é as opções de ferramenta. Eu posso deixar ela até um pouco mais larga aqui, ó. E aí, eu vou arrastando agora as definições, né? Eu vou clicar, arrastar e colocá-la aqui por cima. E aí, a ordem, depois eu defino quem eu quero primeiro, quem eu quero depois, né? Então, as predispensões do MyPaint eu vou colocar pra cá. As minhas paletas eu vou colocar pra cá também e eu vou colocar as minhas dinâmicas aqui. De novo, a ordem disso aqui não é tão importante, né? É mais importante saber que eu tô com as janelas aqui, ou seja, se eu clicar numa aula e fizer isso aqui, né? já tem uma noção do que que tá acontecendo por alto, né? No caso das camadas, canais e vetores, né? Eu acho que a ordem que eu uso é essa daqui, né? Eu gosto dela junto da caixa de ferramenta. Não consegui acertar direitinho aqui. Então, vamos puxar aqui. Então, eu gosto da minha caixa de ferramenta, aqui. O motivo de eu gostar da caixa de ferramenta à direita tem a ver com o fato de eu usar uma tablet, né? Então, se eu deixar a caixa de ferramenta à esquerda, minha mão vai tampar as opções de ferramenta, né? Então, eu não quero tampar esse diálogo com minha mão. Então, por causa disso, eu uso ela aqui nesse canto. Aí, aqui eu tenho vetores, canais, e camadas. Aqui embaixo, eu vou ter o meu histórico, né? O meu Ctrl Z. E eu ainda acrescento, né? Eu ainda acrescento porque eu uso uma tablet, né? Então, vamos voltar aqui nas minhas, na minha imagem, né? Então, é, porque eu uso a tablet, às vezes, só como tablet, né? Às vezes, eu uso ela só como mesa de desenho, sem o teclado, eu também coloco uma janela de navegação. Então, eu coloco uma janela de navegação, que é uma forma de acessar coisas como zoom, zoom, né? de encaixe, né? São uns atalhos de navegar. Eu não preciso desses atalhos necessariamente, mas aí tem algumas coisas como ajuste de tela, Ajuste de zoom automático, que eu gosto sempre de puxar. Então, eu vou deixar isso aqui em cima. E uma ferramenta que eu uso bastante também é a ferramenta de pintura simétrica. Então, a ferramenta de pintura simétrica, eu deixo ela aqui em cima, geralmente do lado da minha navegação, né? Então, eu deixo isso mais ou menos assim, né? Eu não preciso dessa largura toda de... Acho que assim está bom. E aqui, o que eu fiz até agora foi o ajuste de... de posição de janela. Eu gosto de usar janelas flutuantes, tem um negócio muito legal das janelas flutuantes que me faz gostar delas, que é a possibilidade de eu ter uma visualização diferente da mesma imagem, né? Então, para que serve essa visualização diferente da mesma imagem? Deixa eu transformar aqui essa imagem, eu quero rotacionar ela por causa do formato de tela aqui. Então, com essa visualização nova, eu posso pedir para visualizar espelhado horizontalmente, né? É... E... opa, eu quero a ferramenta de desenho aqui. E eu posso ver ao mesmo tempo a imagem espelhada. Então, quando eu estou com dois monitores, isso é muito legal que eu posso desenhar e ver o desenho espelhado. então, isso é uma coisa que eu acho interessante. Então, por isso que eu uso a... a janela flutuando, assim, para poder ter uma segunda visualização. Às vezes, eu quero gravar também só a tela do desenho, não quero gravar a tela que eu estou mexendo as ferramentas. Então, isso é bem legal, né? É... Então, eu gosto delas flutuando por causa disso, tá? até aqui. Esse é o meu ajuste, né? Não tem problema fazer com uma janela única. Em algumas aulas, eu gosto de usar a janela única por causa da lista de imagens. Então, se eu abrir múltiplas imagens aqui, deixa eu abrir... Então, eu gosto muito disso para dar aula também, que é eu poder trocar qual imagem que eu estou tratando aqui durante a minha explicação. Então, esse formato é muito legal para mim também, né? Se a gente olhar para a minha imagem aqui de referência, né? Ou a imagem do meu Gimp, eu tenho uma paleta diferente, personalizada, mas o resto já está quase igual, exceto que aqui está tudo colorido, né? E aqui está tudo preto e branco. Então, vamos para a próxima etapa aqui, tá? Então, esse é meu ajuste de janela. Eu vou deixar como janela única, tá ótimo. Janela única. E vamos nas preferências, tá? Então, nas minhas preferências, eu vou mudar algumas coisas aqui, tá? Algumas coisas que eu acho importante, né? Então, idioma do sistema, eu não acho interessante usar, né? Porque meu Gimp tem português é muito difícil você achar às vezes tutorial em português de Gimp e mesmo que você faça um tutorial de outro software, os termos em inglês são mais uniformes, né? Então, porque as traduções elas são muito diferentes umas das outras, eu recomendo todo mundo que está usando o software meio que usar inglês só por causa de consistência, né? Então, eu vou colocar aqui inglês, tá? E, seja o que Deus quiser, na hora que reiniciar ele vai trocar o idioma, no gerenciamento de janelas, Então, interface é para os inglês, no gerenciamento de janelas, eu vou pedir para ele não salvar as posições da janela ao sair, eu vou pedir para ele salvar a posição da janela agora. Então, desse jeito, toda vez que eu abrir o Gimper, ele está com a minha configuração de ferramenta. tem como deixar vários workspaces pré-definidos, mas eu não vejo muita necessidade de ter vários workspaces definidos, eu prefiro ter a certeza de que está funcionando isso aqui, ou seja, está na posição que eu quero e que ele não salva na hora que sai, ou seja, se eu mexer na interface, eu posso avacalhar a vontade que eu não perco a minha configuração. Então, salvei. Outra coisa que eu vou fazer tem a ver com a caixa de ferramentas, então, gerante também de janela, caixa de ferramentas. Eu não acho que eu preciso exibir as cores na minha caixa de ferramenta, porque eu uso o painel de cor. Eu gosto de deixar o ícone do Gimp aqui, porque ele é um bom lugar para você fazer drag and drop, então, se você joga a coisa aqui, ele abre imagem, então, ele é um atalho para abrir. Aqui é como que ele deixa as ferramentas agrupadas, você não precisa das ferramentas agrupadas se você não quiser, mas, meio que é melhor, meio que faz mais sentido ter elas agrupadas, porque elas são muitas ferramentas, então, só se você tiver uma tela muito grande que vale a pena ver todas, as ferramentas, mas, é importante isso. E aí, eu vou dar um ok aqui, ele vai falar que tem coisas que ele só vai alterar quando reiniciar. E agora, eu vou configurar a minha tablet. Minha tablet está aqui, ela não está pegando a pressão, também, eu vou precisar reiniciar para isso, mas, eu vou editar dispositivos de entrada. E aqui, esse é meu dispositivo de entrada, está genérico, genérico, 3, mas, é porque é genérico mesmo, então, é uma tela de desenho genérica. E aí, aqui, eu quero que ele use o modo tela, para ativar a pressão. Então, essa caneta aqui, tem um íconezinho da caneta, eu quero que ele use o modo tela, então, salvei, fechei. E aí, na hora que eu iniciar o Gimp de novo, vou fechar aqui, vou abrir o Gimp de novo, ele está com essa configuração, se eu abrir aqui uma imagem nova, eu vou pegar o meu pincel aqui, e vou editar as dinâmicas, então, aqui eu vou colocar a opacidade na pressão, agora eu vou colocar tamanho na pressão, e eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Então, está tudo funcional para mim aqui, eu faço isso uma vez na vida só, gente, eu não faço isso toda vez que eu instalo o Gimp, não. Toda vez que você faz uma alteração, toda vez que você cria um preset novo, toda vez que você cria uma paleta nova, o Gimp vai preservando isso na pasta de configuração dele. Então, eu tenho a minha pasta de configuração que tem anos que eu trabalho com o Gimp, então, eu tenho a minha pasta de configuração do Gimp que tem todas as alterações que eu fiz no decorrer da vida. E quando eu instalo uma versão nova do Gimp, eu vou lá na pasta do sistema onde ficam as configurações, geralmente na pasta do usuário onde ficam as configurações do Gimp. Então, eu vou trocar aqui, eu tenho uma pasta do Gimp já definida aqui, eu vou colocar a minha pasta no lugar. cadê o Dan? Vou pegar a pasta do Gimp e jogar aqui para a config. Eu acho que foi, talvez tenha ido. Perdi aqui. Está aqui. na hora que eu abrir o Gimp ele vai pegar as configurações que eu mantenho padrão. Então, eu tenho essa pasta como um backup, então, tudo que eu configurei no Gimp no decorrer de anos vai estar aqui, inclusive, a minha paletinha personalizada que eu criei para mim que eu fui acrescentando cor na paleta padrão do Gimp. Mas o resto aqui está mais ou menos igual, exceto pelas cores, as cores dos botões aqui. Então, peraí. Vamos mostrar onde é que fica isso. Isso fica no tema de ícones, tá? Então, aqui, o padrão do Gimp é o simbólico que não tem problema. De novo, não tem problema se eu usar ele preto e branco aqui. Eu só prefiro o sistema coloridinho que eu acho mais fácil de achar as coisas. essas coisas. Então, eu uso aqui nas preferências, né, o tema colorido, né, nos ícones. E o tema, eu uso o tema dark padrão dele mesmo, né, eu não faço muita alteração disso aqui. Não, tá? Mas aí, se você estiver sentindo diferença dos ícones, né, é porque eu uso o coloridinho. É que você consegue também mudar o tamanho do ícone se achar que tá pequeno, né, você precisa de mais espaço, menos espaço, né, eu realmente não mexo nisso, né, então, eu uso o tamanho que vem de fábrica. Bom, acho que essas são as configurações de Gimp que eu tinha que mostrar. Se tiver mais alguma durante o semestre, os alunos podem me avisar, né, que eu estiver lá. De novo, se você tá vendo esse vídeo por acaso, eu espero que tenha dado uma boa soneca. Eu realmente não acho que ninguém tem que fazer essas alterações pra trabalhar. É só pra localizar quando tiver vendo eu trabalhando. E se você acha alguma dessas alterações úteis e quer fazer esse ajuste no seu software, tudo bem, né, espero que seja útil de alguma forma. É isso que é importante, né, que a gente ajude vocês de alguma maneira.